Snoopy! Boa participação especial do bom e velho Charlie Brown. Snoopy e sua turma. Às vezes não é fácil passar um dia com Snoopy. Eu tô aqui, eu tô aqui. Desculpe por estar dez segundos atrasado. Desce pra comer. Eu sei o que você quer que eu diga, mas eu não vou dizer. Eu me recuso. Isso é ridículo. Por mim, você pode morrer de fome. Eu posso ser tão teimoso quanto você. Eu não vou dizer. Eu não vou. Ah, que puxa. Tá bom. Eu também peço desculpa ao seu estômago. Boa! Snuby! Senta, Snuby, que eu te dou uma recompensa. Boa! Mão! Boa! Aí! Aqui vai a maior recompensa de um cachorro. Um carinho na cabeça feito por um ser humano. Para de me seguir, Snoopy. Vai, sai daqui. Eu disse pra sair. Tá bom, eu vou te dar uma bala, mas você tem que parar de me incomodar. Abra a boca e feche os olhos. Tá bom, você se acha muito esperto, mas lembre-se de uma coisa. Você é só um cachorro e é isso que sempre vai ser, um cachorro. Que estranho, eu insultei ele, mas parece que ele não se importou. Ele não considera um insulto ser chamado de cachorro. E aí E aí O que? O que está acontecendo? Semana Nacional dos Cachorros? Minha nossa, por que acham que merecem uma semana especial? O cachorro descobriu a América? O cachorro escreveu Lorde Jim? O cachorro compôs a abertura 1812? Me dê um bom motivo para você ter uma semana especial. Se você me der um bom motivo, eu te desejarei uma semana especial. Me dê um motivo! Me dê um motivo! Tenha uma boa semana! Sabe, eu fico muito feliz por você. Cachorros fazem um grande serviço à humanidade e vocês merecem uma semana especial. Cachorros são fiéis e verdadeiros e uma homenagem como essa é o mínimo que podemos fazer. Espero que tenha uma boa semana! Tem algo especial que eu possa fazer por você? Snoopy! Cachorro bobo! O mundo inteiro pode explodir a qualquer momento e você só pensa em dançar? Entendi. Você também consegue pensar em comer. Mas está cedo demais, não é? Pare! Pare agora mesmo! Com todos os problemas desse mundo, você não tem o direito de ser tão feliz! Engentes, fogo e muita fome. Ruína, derrota e desespero. Acho que nada adianta. Nada parece incomodá-lo. Dance, 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 dance! Não consegue ficar sério só por um segundo. Boa vida! Você não pode lambê-lo, junte-se a ele! Não! Esnoopy! 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 Não! Ailesi! Tempo! O pessoal! Ap Taco! Tempo! 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 Tá bom, pode entrar. Eu vou te dar uma segunda chance. Eu vou te dar uma segunda chance.